Como foi esse quinto dia por aí, Zé? Parece que houve uma escalada aí na tensão e até ameaça de prisão nós tivemos. É isso, Zé? Boa noite. É isso mesmo. É um massacre. Está sendo assim repetidamente. Primeiro o ministro Marcelo Queiroga e agora o ex-secretário Fábio Van Garten. E é o que espera aqui em Brasília, no plenário desta CPI, o ex-ministro da Saúde e é real a chance de um novo massacre, Eduardo Pazuello. É por isso que ele está sendo orientado por uma assessoria jurídica muito boa e treinado para entender como funciona um plenário de uma CPI. Isto não é investigação. Isto é uma máquina de triturar reputações. É isso que os senadores Renan Calheiros, Osmar Aziz, Randolfo Rodrigues tentam fazer no plenário desta CPI da Covid. E que o próprio relator já antecipa que não vai investigar nenhum desvio de dinheiro público, mas se houve ou não omissão do governo e o que ele chama de genocídio. Por isso que fez bem o senador Flávio Bolsonaro em ir ao plenário colocar as coisas nos lugares. Senhores, nós estamos falando aqui que o senador Renan Calheiros, isso mesmo, o senador Renan Calheiros pediu a prisão do ex-secretário do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Van Garten. É isso mesmo. Renan Calheiros pedindo a prisão de alguém. A sessão foi suspensa e a ideia é que seja votado ainda hoje. Pelo menos três votos já estão favoráveis a esta prisão. O argumento é de que mentir ao plenário da CPI, que é mais ou menos mentir em juízo, dá de dois a oito anos de prisão. Veja bem. Agora, investigar mesmo o que aconteceu com o dinheiro enviado pelo governo federal aos estados e municípios? Nada. São 60 bilhões de reais. Só a rubrica para estados e municípios em virtude da pandemia. Vou repetir, 60 bilhões de reais. Alguns estados receberam mais, muito mais, do que se não houvesse a pandemia, ou seja, estados e municípios lucrando com a pandemia. Esta CPI está se desmoralizando sozinha. Só a fala do relator de que não investiga desvios, CPI é para isso, é para investigar crimes. Só isso aí já bastaria para desmoralizar a CPI. Portanto, estão tentando crucificar o Fábio Van Gardner, que tem vários adversários, vários inimigos, entre esses, representantes da velha política ali no plenário da CPI. Fábio, eu quero saber se as instituições brasileiras vão ficar chupando o dedo diante dessa cena. A gente viu uma cena de cangaço. Isso aí é uma cena de cangaço. Ameaças? Fala direito, senão a gente vai chegar aí e tomar uma medida mais radical. O que é isso? Isso é intimidação. Isso é intimidação. Isso não está em código de CPI porcaria nenhuma. Isso é cangaço. Isso é coisa de mafioso. Agora você não tem a proteção. Cuidado aí, que conversa é essa? Então, bom, esta imprensa, essa ex-imprensa, ela resolveu cultivar Renan Calheiros. Ela resolveu cultivar Renan Calheiros. Eles estão indo, enfim, eles passaram já há muito tempo do ponto, para vender aquele jornalzinho, com aquela cartilinha. Se o Brasil Democrático compactuar com isso, ele vai ter que compactuar com muito mais, com coisas muito piores. Você aí que está hoje protegidinho, amanhã esses caras estão indo em cima de você com essa mesma argumentação, ou seja, nenhuma. Bota sentado no banco dos réus dele, que ele criou, cria a contradição que ele quiser criar e te prende. É assim que está e não vai acabar bem. O Renan Calheiros dizendo isso e ameaçando alguém com voz de prisão, tem de ser chamado de vagabundo mesmo. Não há outro nome. Eu estranho a passividade da bancada governista. O Renan Calheiros tem de ser lembrado a todo tempo, todo tempo, que ele tem... A Ana Paula teve valor, a gente não consegue saber direito quantos processos ele tem, dormindo no STF. O STF prende um deputado que usou, se valeu do seu direito constitucional para criticar a corte. Mas se deixa em liberdade um Renan Calheiros e os seus asseclas, comparsas que estão nessa CPI, sob os aplausos das esquerdas brasileiras que aceitam qualquer um. Eles são ramificações da mesma e imensa tribo dos vigaristas, dos larápios, dos fora da lei, que chegaram ao poder e ficaram 13 anos no Brasil. O povo está vendo, sim, o que acontece nessa CPI e sabe quem são os ladrões e os que não são. Sabe distinguir perfeitamente. E sabe que eles fazem esse barulho para tentar criar dificuldade para o governo, não vão conseguir. Enquanto isso, evitam investigar os verdadeiros bandidos que governam estados e não são chamados a fazer o acerto com a justiça, porque são filhos de titulares desse bando reunido pela CPI. Esses, sim, merecem voz de prisão.